Quem tem gordura no fígado, ou pedra no rins, ou vesícula, ou conhece alguém que tem, fica nesse vídeo que eu vou ensinar um chá maravilhoso que vai te ajudar demais a curar essas doenças que incomodam muito. Quem conhece essa árvore aqui? Qual o nome dela aí aonde você mora? Eu conheço aqui como chapéu de sol ou sete copa. Se você gosta de receitas bem simples, já comenta, compartilha e me segue para mais vídeos assim. Veja, não tem pedra no rins, ou vesícula, ou gordura no fígado que as folhas dessa planta chapéu de sol ou sete copa não cure. Você vai precisar de um litro de água já fervente. Vai pegar cinco folhas de chapéu de sol bem picadas, vai adicionar em um litro de água já fervendo. Vai esperar por dez minutos e vai coar. Depois você vai pôr em uma garrafa com um limão, uma garrafa de 500 ml. E vai tomar pelo menos uma semana. Gordura no fígado, pedra no rins, ou vesícula, nunca mais. Você gostou dessa dica? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza e postando no canal diariamente. Muito obrigado. Que o papai do céu abençoe a todos grandemente. E até o próximo.